O beat do Uau ele não é atoa Meu guarda-roupa parece zoológico Guardo o lacoque, rolo e estereco, brooks, field Tenho um animal por cada dia da semana Já acostumados a virar roupa de grife Ceno da rinocerote, terça, crocodilo Quarto eu vou de puma com letreiro, kick silver Quinta, quinta, dou um rolê de cavalo e o Ralph Flores Sexta eu vou de pássaro, três, spring black Dentro da Mercedes, no baile vou te aviar de polo play Canguru dá saio ao que me deixa tão bem Colete toca da Medus, eu tô de Oakley Com, 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 bolha de crochê Eu vestido da Ed Hard pra minha bem Fim de semana ciclone, atiça as neném Elas falam que eu tô black, tô draco, mocha, pitinado Meu guarda-roupa parece zoológico Guardo o lacoque, rolo e estereco, brooks, field Tenho um animal por cada dia da semana Já acostumados a virar roupa de grife Serro da Rinocerote, terça, crocodilo Quarto eu vou de puma com letreiro, kick silver Quinta, dou um rolê de cavalo e o Ralph Flores Sexta eu vou de pássaro, três, spring black Cada dia é um baile, cada baile é um animal diferente Tipo o doutor do Lilo, tô ficando fluente Hoje no guarda-roupa tem variedade de espécies Que estava extinto no passado recente E hoje é só louco, guarato, só pra quem que tava lá Desde a época do mico leão O sonho de moleque era o bom sapão Meu guarda-roupa parece um zoológico Guardo o lacoque, rolo e estereco, brooks, field Tenho um animal por cada dia da semana Já acostumados a virar roupa de grife Segundo a Rinocerote, terça, crocodilo Quarto eu vou de puma com letreiro, kick silver Quinta dou um rolê de cavalinho, Ralph Flores Sexta eu vou de pássaro, três, spring black Meu guarda-roupa parece um zoológico Cri um animal por cada dia da semana Sexta eu vou de pássaro, três, spring black Segundo a Rinocerote, terça, fall Segundo a Rinocerote, top Cri um animal por cada dia da semana Uau, uau, uau Tchau, tchau, tchau